e como vocês podem ver aqui pessoal os dois oitões né bastante massa deitados aqui quando do sol pessoal tá muito quente podem ver que eu como ele se configura só respirando bastante fundo com bastante velocidade né isso é por conta do sol né aí a gente está fechando pesando na faixa e seus 30 kg bruto né com apenas de três para quatro meses de nascido ele veio ali ao curso de ração ali é o bebidouro na chupeta então por cá pessoal que excelentes por qualidade todos eles castrado daqui 60 dias ele já vai entrar no açougue né é só quanto mais o sol fica quente mas eles descansam mesmo na sombra então pessoal para vocês que são criadores de suínos vou tá falando para vocês pessoal como iniciou a criação de porco de suínos né pessoal para você criar um pouco só na ração não tem como é muito gasto ou seja você tem que ter roça de aipim de abóbora batata e para ir dando a eles porque você tá só dando ração ninguém aguenta muito caro a soja muito caro o núcleo caro demais então você tem que ter tem que ir dando coisa de roça que dá empim batata essas coisas milho pede milho então eu tô falando pra você que quer criar pouco logo no início né seu soninho pequeno eles consomem na faixa de um quilo por dia cada um eles com dois meses de apartado eles com dois meses de apartado eles comem um quilo cada um né ou seja meio quilo de manhã e meio quilo à tarde então você tem que dar meio quilo para cada porco nessa faixa aqui ó de três para quatro meses de idade né pesando em torno de seus 30 quilos bruto né brutal né você tem que dar meio quilo de ração para eles de manhã meio quilo à tarde que dentro de sessenta de levar eles vão tá pesando suas três arrombas aproximada 3 aproximadamente três arrombas de carne né então eu tô falando pessoal esses fogos estão muito cansado por conta do sol só aqui tá bastante tá bastante quente a gente mora aqui na bahia na bahia né então só que é muito quente chove bem pouco bem pouco né vou tá mostrando pessoal ali né mas eu vou achar pra vocês ali mais uma roça de milho ali eu vou estar mostrando pra vocês a produção daquele milho meu pessoal voltei nessa roça né vocês podem ver esses milhos aqui já cresceram mais ó esses pés de milho já cresceram mais ó pessoal tá muito quente hoje é 23 de janeiro né 23 de janeiro né pessoal só teve chuva até o dia 4 de janeiro do dia 4 até agora não choveu tem mais de 15 dias sem chover aqui pessoal olha que qualidade de pé de milho porque que ele tá assim no sol sol quente as falas dele não tá não tá murchas por quê pessoal por conta do pé dele ó adubação e cheguei terra para os pés de milho é super importante você chegar a terra nos pés de milho ou seja ele vai ter mais resistente mais resistência ao sol vocês podem ver ó o espaço das ruas bem espaçosos né bem planejada vocês podem ver aqui ó como esses pés de milho estão bem aliado nas fileiras é ou seja ruas estão bastante desenvolvendo não está sofrendo muito com o sol né pessoal é esse milho aqui tá tendo um bom desenvolvimento tá bem fresco aqui mesmo só estando bem quente mas esse pé de milho tá tá desenvolvendo bastante e pelo visto ele vai dar uma ótima produção todos vocês podem ver aqui ó olha o qual qualidade de peste milho ó tá mostrando aqui mais longe do fogo tá eu conseguir dar uma imagem que, perfeito aqui pra vocês e aí pessoal ó e aqui perto de milho aí pessoal quando você fazer a adubação para vocês o que acontece as raízes estão vendo as raízes ó aí como é que fica a raiz depois você faz a adubação essas raízes a função dela é absorver também esse negocinho branco aí é o adubo a função das raízes do milho que ou seja a nodulação dessas raízes é absorver esse adubo vocês podem ver só só tá quente ó aqui ó a terra tá molhada mais de 15 dias sem chover essa parte dessa terra aqui dessa área aqui desse milho tá molhada então é por isso que o milho ainda tá aguentando o sol não tá murchando as palhas não tá morrendo é por conta disso mas só que nem todas as partes dessa terra tá molhada tá conservando água né já tem mais de 15 dias sem chover aí vocês podem ver se eu tô aqui já tá maiorzinho ó já tá já só as bonequinhas uma duas e três palha ó três palha com essa aqui ou seja três bonequinha de milho né aqui já tem um pendão né vocês estão vendo aqui já tem um pendão aqui então ele aproximadamente ele vai dar só duas espigas boas de qualidade né porque essas outras duas aí nova essas três só duas vão dar a boa de qualidade espigas grande com bastante grão né grão cheio e grande mas a outra não vai dar né só sai assim as três até quatro faquinhas de milho mas só dá duas pessoal voltei de novo a outra nessa outra roça minha ó ó e aí vai mostrar para vocês como estão como estão as bonequinhas de milho é aquele dia que eu mostrei para você né não tinha quase cabelo nenhum né aí como é que tá ó as bonequinha do milho tá vendo Aí o pé de milho aí Essa rasturinha, pessoal Tá soltando as bonequinhas Vou passar aqui pra outra rua Aqui é uma Os pés de milho, pessoal Tá todas As bonequinhas de milho Tá todas desenvolvendo O espaçamento da rua Espaçamento adequado Que milho de qualidade Que milho espetacular Esse milho tá tendo Tá na faixa de seus 1,80m Centímetro de tamanho 1,80m Quase 2 metros Aí, pessoal Que ótima produção de milho Vocês tão vendo aqui Aí, ó Eu tô mostrando pra vocês aqui Por conta do sol O sol tá muito quente Mas eu vou Ver se eu consigo focar aqui Direito pra mostrar pra vocês O sol é bastante quente, pessoal Mesmo assim Esse milho Ele Mesmo que o sol quente Esse milho ele rejeita A Murchar As palhas de milho Ele resiste Ele resiste ao sol Aos raios solares Ou seja A sola dele aqui Já tá bem áspera Aqui ele tá recebendo A vitamina do sol Os raios solares A palha eletro Chega tá gelada Por quê? Porque ele tá recebendo A quentura do sol Os raios solares Mas ele Mas não tá afetando ele Por conta das palhas Que as palhas É que faz a absorção Ou seja Absorve a energia solar Os raios solares E Recebe Vai direto Lá pra baixo Pra as raízes Ou seja Que é o tronco condutor Aí depois volta De novo Subindo Agora vai espalhando Para as espigas Que é o que faz As espigas crescer Ter bastante grãos Grãos cheios Né pessoal Então Essa daqui É uma roça Que tá Bastante desenvolvida Só não tá muito Desenvolvida Por conta da chuva Que não tá tendo chuva Como todos vocês sabem Não tá tendo chuva aqui Nessa região Que é a Chapada Diamantina Tá bastante sol Bastante quente Tá o calor imenso Como já essas ruas aqui Estão com as palhas murchas O que a gente tá esperando A gente tá esperando a chuva A gente não tem como molhar A gente não tem bomba O rio é longe daqui A gente tá esperando Deus mandar a chuva Pra gente molhar Então Essa é uma das dificuldades Que a gente enfrenta Todo ano de plantação No tempo da chuva Porque as vezes a chuva Estende rápido demais Ela estia rápido demais E a gente acaba Ficando sem chuva E aí não tem chuva Pra fazer o milho Desenvolver as espigas Fazer o milho crescer Dar uns grãos grandes Com os grãos Bastante cheios Né pessoal Mas é assim mesmo A vida de agricultor É assim mesmo Então esse foi mais um vídeo Pro canal Capil Fazenda da Flor Espero que vocês assistam Esse vídeo Até o final Tchau Tchau